Oi, gente! Vem conhecer comigo um fio super, super colorido, super macio, delicado de tocar. Esse daqui é o fio Cromo da Círculo, um fio 100% acrílico, 100 gramas, de tex 455 e 220 metros. A sugestão pra você usar com fio Cromo é agulhas de 4,5 a 6,5 no tricô, 3,5 a 5,5 no crochê. Gente, olha que coisa mais linda a mescla de cores que tem esse fio. Olha que lindo, o efeito fica maravilhoso. Ele é um fio, tem essas cores vibrantes, cromáticas, e você pode usar ele em vestuário, em acessórios, pra família inteira. Vou dar uma passada pra vocês conhecerem as cinco cores que recebemos do fio Cromo. Olha esse que lindo! Esse um pouquinho mais sóbrio. Esse de tons de azul com roxo, tá muito bonito também. E esse bem coloridão, que vai ficar muito bacana pra peças infantis, pra acessórios. Olha que linda essa padronagem de cores. Você já encontra o fio Cromo aqui no Bazar Horizonte. Então, já corre lá no nosso site, pra escolher aí, entre essas cinco cores lindas, pra você fazer peças maravilhosas no outono e inverno. E aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E acionar o sininho, pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma videoaula e nenhum lançamento de produto. Até a próxima!